Ativamente do Ards também, né? Seria muito bom gastar as duas em Nardy, mas agora o som chega até aqui a base, pode tá surpreendendo, boa cascata ali pra prender o jogador, não deixar de se avançar, mas o som devolve a mesma moeda aqui, vai à frente, vai interferindo ali na base adversária, vem agora o ult do Ards, junto do som, ele esperou a banho, sacaram tudo no turno, ó o Aspen, consegue levar mais um, e agora o Les, já posicionou ali a sua órbita de veneno, vai pra cima da base, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é só o FNL, É só o FNL, é só o FNL, meu Deus, meu Deus, coringão, é só o FNL, perdido em round, cara, capaço, sabe o que foi importante ver ali, que quando tava só ele, os caras do time já estavam fechando, meu Deus do céu, cara, E aí